A construção do novo PDI já começou. No dia 5 de setembro, já foram lançadas as atividades de produção do Plano de Desenvolvimento Institucional para o período de 2024 a 2028. A próxima etapa, a oficina local, será realizada em todas as unidades do IFPA até o dia 30 de novembro. Nas oficinas, estudantes e servidores de todo o Instituto vão poder falar sobre a percepção em relação ao desempenho e atuação da instituição. Apontar fragilidades e desafios e fazer sugestões sobre os elementos que compõem o documento. Em setembro, será a vez de definir missão, visão e valores institucionais do IFPA para esse novo período. E até o dia 22 de dezembro, serão propostos projetos, metas e programas. Todos esses itens são fundamentais na composição do documento. Depois de definir todos os elementos que compõem o PDI, chega a hora do documento passar por uma consulta pública. De 20 de fevereiro a 20 de março, toda a comunidade acadêmica terá a oportunidade de ler o documento e fazer sugestões. O processo finaliza com a aprovação da minuta final, pelo CONSUP, o Conselho Superior. A previsão é que essa aprovação aconteça até o dia 30 de abril. O PDI 2024-2028 conta com a sua colaboração. Só assim, esse importante instrumento de gestão vai refletir as expectativas, ideias e sugestões dos estudantes e servidores que fazem o IFPA. Sua voz é importante. Participe! 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 Obrigado.